E aí galera da FarFit Club, beleza? Então como prometido, estou aqui com o Miguelzão, Monster. O que você está fazendo aí, Miguel? Estou recarregando um pré-treinozinho. Estou recarregando o tanque aqui de Nita. O cara só funciona mesmo se tiver de entrada, né? O que você manda aí normalmente? O pessoal é muito curioso, assim, os caras maiores, assim, do seu porte. Todo mundo quer saber, pô, o que esse cara usa? Amino HD, glutamina e o dilatec primeiro para melhorar a vascularização, ainda mais espírita para treino. Só que treino pesado requer... Glutamina é bom. E esse é glutamina? Mesmo antes do treino você usa? Sempre. Uso quatro vezes ao dia. Quatro vezes ao dia, hein? Quando acordo, antes do treino e logo pós-treino. Só não dá para medir, né? A mão não entra na ponte. Dá? Tá vendo? É assim que os monstros medem. Sem medidor, né? A mão não entra no pote. Então, tá vendo como é que é? Com o Elay já era. Aí, manda aí. Só sei, só sei. Deixa. Esse dá até para contar, né? É, foi o mais, mas tá bom. E aí, manda o pré-treinozão. Oi! Muito bom. Que sabor delicioso. É muito monstro, velho. Tá, e agora você vai treinar o quê? Treinar costas. Normalmente eu faço dois, três exercícios ao mesmo tempo, porque isso ajuda muito. O meu tempo de treino é em curto bastante. As pessoas levam uma hora, uma hora e vinte. Eu levo 35, 40 minutos. Fazendo normalmente entre quatro e seis séries para cada exercício, para cada movimento. É, eu gosto muito de fazer puxador, trabalhar na expansão e faço exercícios também com dumbbell, com barba, para encher mais, para dar mais densidade nas costas. Então, legal. Então, vamos começar. Agora eu vou deixar o vídeo com ele. Então, hoje é a casa aqui, a Farfoot Club é do Miguelzão. Então, ele que vai comandar o vídeo, vai explicando um pouco para o pessoal. Então, eu vou deixar na sua mão, manda a bala. Puxa um ferro, irmão. Eu achei um parceiro aqui, vou arremessar com ele. Que legal. Se ele tá ligado, o meu também tá ligado. O meu também tá ligado, o meu também tá ligado, o meu também tá ligado. O meu também tá ligado, o meu também tá ligado, o meu também tá ligado. O meu também tá ligado, o meu também tá ligado, o meu também tá ligado. O meu também tá ligado, o meu também tá ligado, o meu também tá ligado, o meu também tá ligado. Não, ele vai ficar ligado, o meu também tá ligado. O meu também tá ligado, é assim, que regbra- Rudolph, vame o último também tá ligado. Eu vou surefinho do meu também tá ligado. Eu vou deixar umaprising aqui, mas vou só ligado, porque ele vai ficar lá mesmo em alguns Bom, agora a gente vai ficar com muito like, pra Kentia e felizes e vão fazer um pensee. Nesse ano de Remonna Za3 sly Right istão, seus olhos triados e não. Eu só vou tentar, e eu sei, que é uma coisa que ele vai ficar que colder knowing o tamanho. Tchau, tchau. 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 Tá sem peso aí pra você, Miguel? Vai ficar leve logo logo. Tchau. 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 S.H.I.T. 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 Tchau. E aí, Miguelzão, acabou o treino, então? É, por hoje, sim. Mas estou em busca de um parceiro. Não sei como é competir, não está afim de desafio, não? Ixi, Maria. Vou treinar como adulto, irmão. E aí, fodeu, hein? Quero ver. Faz umas poses aí para os caras. Ixi, não sai nem para elas. É, é? 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 Boa, amô, trouxe, tamo junto. Caminha do Mundial, hein? Motou, passou o desafio, vamos puxar um ferro, então? Então vamos, a nossa, o peito da outra. Só menina. É o peito da outra. 30 meses agora o rei. Mas vamos colethar. Copyrightə.